Aos quatro anos, encantada com a sonoridade do piano da sua casa, a criança espera pacientemente para sentar no banco e sentir no dedilhar das teclas os sonhos do instrumento da sua vida. Com uma ajuda inicial das irmãs mais velhas, a sonoridade pianística toma conta da sua alma. Logo se torna conhecida a ponto de inspirar o escritor Monteiro Lobato na criação da Narizinho, personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa menina chamava-se Guiomar Novaes, nascida na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 1894. Com sua arte, arrebatou público e críticos pelo mundo afora. Aos 13 anos, foi com sua mãe prestar provas no conservatório de Paris. Eram 388 candidatos para 11 vagas, sendo só duas para estrangeiros. No júri, além de Gabriel Fauré, estava Claude Bissi, que quebrando o protocolo da competição, pediu que Guiomar repetisse sua interpretação na balada número 3, opus 47, em La Bemol Maior, de Chopin. Ao final, comentou. Ela tem os olhos hébreos da música e aquele poder de isolar-se de tudo que a cerca. Faculdade raríssima, que é a marca bem característica do artista. Em fevereiro de 1914, depois de muitos concertos pelo mundo, Guiomar Novaes reaparece na sua terra natal para um espetáculo em benefício das obras da Igreja da Matriz. E aproveitou para dizer... Assim como o tempo da infância é o melhor tempo de nossa vida, a cidade em que nascemos é o mais belo recanto do mundo. Uma curiosidade. Os flertes do casal Otávio Pinto e Guiomar Novaes eram realizados através de trocas de partituras em pequenos trechos das obras românticas de compositores como Chopin Debussy Tchaikovsky Beethoven Rachmaninov Você sabia? Fábio Tchaikovsky 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 Legenda Adriana Zanotto